Estava comprando o treino do Timão. O CT do Corinthians, Michele, muita chuva, muito vento, mas antes da tempestade, o professor Oswaldo de Oliveira promoveu mais um trabalho intenso, forte, teve até coletivo, quase duas horas de atividade, de treinamento. Ontem foram praticamente três horas. É o Corinthians batalhando, se esforçando para melhorar o rendimento nessa reta final e garantir a vaga na pré-libertadores do ano que vem. O Corinthians é o sétimo colocado, está a um ponto do sexto, que é o Atlético Paranaense. Restam quatro partidas. E para o jogo da quarta-feira contra o Figueirense, que está ameaçadíssimo pelo rebaixamento, o jogo será no Orlando Scarpelli, praticamente a zaga inteira do Corinthians será reserva e muito jovem. Até o Wendel é dúvida. O lateral esquerdo titular está em tratamento no departamento médico. O Guilherme Arana, que é o substituto imediato, também é dúvida, porque foi chamado pela seleção sub-20 do Brasil, que joga amistosos na sexta e no domingo. Ele volta segunda ou terça em cima do jogo. Na lateral direita já não tem o Wagner, titular absoluto da posição, porque está com a seleção brasileira principal para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Tem Wilson e Balbuena suspensos. O entrevistado do dia foi o meia Rodriguinho. A gente está muito chateado com o que aconteceu. Culpa nossa também, né? Acho que a equipe fez uma das piores partidas do ano. Mas temos que arcar com as consequências, né? Trabalhar bastante para que isso não volte a acontecer. Tentar melhorar, porque estamos precisando. Isso temos consciência e temos que ser realistas. E se a gente quer buscar o nosso objetivo, que é a Libertadores, a gente não pode repetir uma atuação como essa. E a gente tem que, no mínimo, achar, buscar, trabalhar para que essa vaga da Libertadores venha. Não sei de que forma, a gente está tentando fazer tudo o que é possível, se esforçando para que isso aconteça. Mas a gente tem que ter esse objetivo na cabeça para a gente conseguir, porque o ano de 2017 tem que ser diferente desse ano. E essa vaga na Libertadores é importante para que a gente tenha um ano muito melhor do que esse. Rodriguinho, você está aqui na entrevista e no joelho uma bolsa de gelo. Você também é dúvida para a quarta-feira? Não, não. Só uma prevenção mesmo, né? Uma coisa normal que acontece. A gente, atletas, são acostumados a viver com a dor, né? Conviver com a dor. Então, senti um pouco de desconforto, fiz meu trabalho normal. E para dar uma prevenida aqui, coloquei um gelinho só para melhorar. E para essa partida, a defesa talvez inteira seja a reserva. Você tem o Fagner na seleção, o Wilson, o Balbuena, suspensos, o Endel é dúvida. Preocupa? Primeiro, a gente tem que confiar e dar apoio aos garotos que estão entrando, né? Aos jogadores que vão substituir os outros. O Léo e o Pedro já participaram um pouco mais, mas... O Léo, o zagueiro, né? Um garoto que tem um potencial muito grande. A gente tem que dar confiança para ele, porque, se eu não me engano, é o primeiro jogo dele, né? Com a gente, mas já está treinando há muito tempo, já evoluiu bastante, né? E a gente espera que ele possa dar bem. Muito bem. Aprovável zaga do Corinthians, então, para esse jogo importante contra o Figueirense. Com o Léo Príncipe na direita. Aí você tem o Léo Sino, a que se referiu o Rodriguinho, 17 anos, ainda nem jogou profissionalmente em futebol. Vai ter a primeira oportunidade, muito provavelmente, junto com o Pedro Henrique. E na esquerda, o Endel, se sair do departamento médico. Ou o Guilherme Arana. Guilherme? Romão, da base? Muito obrigado, Guilherme Romão. O Corinthians tem ainda o Figueirense fora de casa, depois dois jogos em casa. Contra o Internacional, confronto direto contra o Atlético Paranaense, que é o sexto colocado. Dois jogos em Corinthians, como diz o Flávio Prado. E, por fim, o Cruzeiro em Belo Horizonte, Michele.